Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos estar fazendo esses lacinhos de lonita. Olha, gente, aqui... Meninas, eu tava louca para ter a fita, né? Que tá tendo a fita aí de lonita, né? Que eu não sei se é na largura de nove centímetros... A número nove, né? A largura de quatro centímetros. Essa aqui minha, ela tem... Ó... Opa, tá balançando aqui a câmera. Quatro centímetros, tá vendo a largura? Eu que fiz, tá? Então, eu fiz ela muito assim em pedaço. Eu tava querendo muito fazer esse modelinho e alguns outros modelinhos de laço e eu não tava ainda conseguindo aqui na minha cidade, ó. Como ficou lindo, tá vendo? Ó... Que beleza! Então, eu resolvi aqui compartilhar com vocês. Não sei se já existe vídeo de alguém fazendo assim dessa forma. É... Se tiver, né? Eu não vi ainda. Então, tá aqui, ó. Eu fiz... Tá vendo, ó? Era o tamanho da minha lonita. Eu fui fazendo vários tamanhos e você vai ver aqui no passo a passo como é que eu faço para cortar. E fica assim, ó. Fica bem... Bem cortado, ó. Fica muito legal, tá vendo? Fica legal. Então, aqui eu já cortei vários, ó. Já fiz também mais laços. Alguns outros fora esse daqui. E espero que vocês venham gostar dessa dicasinha de hoje, tá, meninas? Que vai ser o nosso vídeo de hoje. Olha, deixa eu mostrar esse. Ó, essa outra cor aqui. É o que a gente vai tá fazendo no vídeo. Olha, muito lindo. Eu gostei muito, muito. Espero que vocês também venham gostar. E mais esse passo a passo. Tá? É aqui a lonita de disco. Se você já gostou desse lacinho aqui, você já deixou o seu like. E vamos lá para o passo a passo. Bom, para fazer esse lacinho, vamos utilizar a lonita de disco. Que essa aqui, ela tem uma cor incrível, né? Como vocês viram no laço. Vamos estar utilizando um pedaço da fita número 9. Essa aqui de gorgurão. E vamos estar utilizando essa cola aqui de silicone, a Tec Bond. Certo? Então, é bem simples de fazer esse laço. É, aqui eu vou tá mostrando. Essa aqui é a fita número 9. Ó. Fita número 9. Um pedaço com 30 centímetros. Tá? E aqui, ó. Aqui eu vou virar assim. E vou utilizar a cola na fita. Ó, como é que eu vou utilizar a cola. Vou passar uma tirinha de cola em cada lado da fita. Assim, ó. Vou passar um pouquinho mais desse lado. Que veio pouco, tá? Pronto. Aqui eu vou colar bem aqui, bem certinho, ó. Dá pra você saber se tá bem certinho pela fita, tá? Aqui tá certo porque eu já cortei outros pedaços, né? Ó. Daqui a gente já vai cortar. Ó, tá bem certinho aqui. É só arrumar, ficar, deixar bem certo aqui, ó. Que ele sai bem certo, tá? Aí daqui a gente vai e corta. Tá bem certinho com o lado, a gente vem e corta. Ó. Tamanho já desejado. Vai cortando bem ao lado da fita. Cuidado pra não cortar a fita, tá? Do lado, porque senão vai ficar feio. Ó. Bem fácil. Aqui é só acertar. Mas aqui você pode acertar depois, quando você for fazer a pontinha, né? Vou virar aqui. Olha, como fica bem certinho. Tá vendo? Como tá bem certinho. Aí depois disso, sabe o que é que eu faço? Eu passo o isqueiro aqui do lado. Para tirar os fiapos. Porque às vezes fica alguns fiaposinho. Aí eu faço bem de leve e rápido, certo? É pra não... Queimar nem a lonita e nem a fita. É só pra tirar algum pedacinho de linha, que às vezes fica. Pronto. Pronto. Ó. Já terminei essa parte aqui. A outra forma que eu utilizo para cortar a lonita... Pronto. Eu vou usar só a lonita sem a fita. É... É dessa forma aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Eu pego aqui a lonita. E pego a fita, olha. Faço só colocar aqui em cima. Eu quero um pedaço maior. Não precisa nem cortar. Deixa no rolo mesmo. Coloco aqui. Vou acertando aqui, ó. O tamanho. E o que é que eu uso? Uso o alfinete. Ó. Coloco o alfinete. Agora, se for fazer isso na fita de... Na lonita de verniz, não dá certo. Porque marca, tá? Na lonita de verniz. Fica os furinhos. Ó. Aí, vou colocando os alfinetes. Deixando aqui do lado bem certinho, tá? Até chegar no tamanho final. O tamanho que eu quero, né? Ó. Dá super certo. Eu cortei aquelas outras. Eu mostrei assim, dessa forma. Ó. Pronto. E daqui, você já dá para cortar. Você vai cortando, ó. Bem ao lado da fita. Você vai segurando e cortando, ó. Ó. Pronto. E já está aqui cortado. Vendo? Então, essa é a outra forma que eu utilizo para cortar a lonita. Então, vamos lá montar agora o lacinho, né? Bom, já tirei toda a bagunça da mesa. Agora, nós vamos estar montando o lacinho. Tá? É... Vamos pegar a fita assim, ó. Virar a parte brilhosa para baixo. Tá? Vamos pegar essa pontinha aqui e trazer aqui por baixo assim. E essa daqui por cima. Dessa forma aqui, ó. Aqui eu deixo um pouquinho da pontinha para fora. E aqui também um pouco da ponta para fora. Tá? Que eu tento ver, deixar mais ou menos parecido. Certo? Pronto. Aqui, ó. Ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Um em cima do outro, mais ou menos um centímetro. Aqui também. Pronto. Aqui eu vou utilizar a bico de pata assim, ó. E assim, só para marcar o meio, ó. Dobro aqui ao meio. Tá vendo? Ó. Dobro aqui. E só fazer isso aqui, que ele já marca. Faz a marcação do meio do laço. Tá aqui a marcação, ó. Não sei se dá para vocês verem, mas quando vocês fizerem o de vocês, vai dar para ver, tá? Começa aqui, aqui ao meio. Um. Dois. Três. Tiro isso aqui e tiro isso. Para facilitar aqui. Quatro. Passa aqui, ó. Quatro. Cinco. Já prenda essa pontinha aqui de trás, ó. Tá vendo aqui, ó? Minha agulha tá aqui saindo. Cinco. E seis. Fica seis pontinhos, ó. Não é duro, não, tá? De alinhavar, não. Não é mole, como se fosse o gorgurão, não. Mas não é tão duro. Dá para alinhavar tranquilamente. Ó. Puxo. O alinhavo fica... Os gominhos ficam perfeitos. Aqui eu dou duas voltinhas, assim. E aqui eu vou dar o arremate. Pronto, ó. Aqui a gente dá uma arrumadinha no laço. Ó, como ele fica lindo. Fica lindíssimo. Pronto. Aqui eu vou cortar a linha. Cortei a linha. Aqui dá para você fazer a ponta arredondada, ó. Da forma que você quiser, você faz a sua pontinha, tá? Vou deixar a minha assim. Ó. E faz o mesmo jeito do outro lado. Deixando um pouco arredondada. Assim. Dessa forma. Aqui eu venho e passo. Ó. O isqueiro para tirar o fiapo. Porque você vai perceber que ficam os fiapos. Pronto. Aqui já dá para você finalizar ele assim, ó. Fica uma fofura, né? Mas aí eu vou colocar o... Uma base embaixo, tá? Para a base eu vou utilizar um spike, ó. Daqui eu vou tirar daqui... Do que eu já tinha cortado. Doze centímetros. Ó. Aí eu tiro aqui um pedaço. E vamos aqui cortar o spike. Corto assim. E corto do outro lado também. Pronto. Também passo o isqueiro, tá? Ó. Aqui eu faço assim, dobro ao meio. Para marcar, fazer a marcação aqui do meio. E vamos fazer o alinhado. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Ficam seis pontinhos. Lembrando que eu fiz o alinhado onde eu fiz a marcação, tá? Onde eu dobrei. Ó, dou duas voltinhas também. Já dou o arremate. Pronto. E aí, ó. Aí aqui, ó. Aqui, ó. Já tá todo... Tá vendo? Aqui a gente cola. Eu vou utilizar essa pontinha que tá aqui por baixo. Pro meu lado, tá? Que eu ajeito aqui. Que às vezes vem mais para um lado, né? Ó. E cola aqui. Como eu já falei no vídeo anterior, você pode só... Fazer só isso de cima também, tá? Ó. Eu passo aqui. E colo aqui bem ao meio. Segura um pouquinho. Pra secar, né? Vou tirar esse excesso aqui de linha. Vou utilizar aqui o bico de pato de seis centímetros. Eu encapei da cor desse lacinho. Resolvi colocar essa cor porque quando ele reflete aqui um pouco, eu acho que fica bem parecido. Até porque o dourado combina com várias cores, né? Com quase todas as cores. Ó, vou utilizar um pedacinho assim para o acabamento. Esse pedacinho aqui tem um centímetro, ó. Vou tentar mostrar aqui. Tá vendo? Ó, do jeito que tá aqui, eu coloco meu bico de pato pro lado direito. Esse pedacinho de fita aqui, eu vou cortar. Segura aqui um pouquinho. Passo aqui a cola. Aqui eu vou tirar um pouquinho. Opa, balancei aqui sem querer. Desculpa, tá, gente? Ó. 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 Ó, passo aqui e faço o acabamento. Pronto, e tá aqui o lacinho finalizado. Ó, como fica, belíssimo. Fica um resultado muito lindo esse lacinho, eu gostei. Espero que vocês também venham gostar. Ó, essa cor aqui foi uma das que eu mais gostei, essa combinação, eu amei essa combinação aqui de cores, né? Tem também o vermelho. E tem esse aqui, que eu achei também muito linda, essa combinação também aqui, ó. E assim também, você decide se você quer só assim, ó, deixar só assim, para um adulto assim fica perfeito, né? Só nesse modelinho aqui. Ou assim, com o spike como base. Então, esse foi o meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilha, comenta o que você achou desse lacinho. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!